Queimada já começa a causar transtornos em Parauapebas. Homem suspeito de praticar assaltos na cidade morre durante intervenção policial. Vamos mostrar o drama de mais uma família que precisa de ajuda. Na Copa do Mundo 2018, seleção brasileira vira tema de música aqui em Parauapebas. Sexta-feira, dia 15 de junho. Seu Barra Pesada já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo. Uma excelente tarde para você que já está aí com a gente. Boa tarde, Kels. Boa tarde, Daiane. Bom final de semana para todo mundo que começa a partir já de agora, desse momento, sexta-feira. E aí, conta para a gente como é que está esse começo de final de semana, tranquilo? Manda um zap para a gente, é o 992-822-2465, o nosso contato WhatsApp. Isso mesmo, não deixe de participar com a gente. Tem também a nossa fanpage, que é a página oficial do Barra Pesada lá no Facebook. Assim você pode estar revendo todos os dias as reportagens que são exibidas aqui. Tem também o nosso canal no YouTube para você fazer a sua inscrição e acompanhar lá o Barra Pesada completo, assim que você quiser, a hora que você decidir assistir a gente na internet. Como você viu no comecinho do Barra Pesada, muitas notícias você vai acompanhar hoje, então fique com a gente até as 13 horas, né? É isso. Bom, e olha, a gente já começa essa edição do Barra Pesada falando de algo desagradável. O verão chegou e as queimadas já começam a acontecer em vários pontos da zona urbana da cidade. Pois é, Dani, um problema que afeta tanto o meio ambiente como também a nossa saúde. O Corpo de Bombeiros já se prepara para combater os focos de incêndio aqui na nossa cidade, na nossa região. É o que você confere na reportagem. Todos os anos as queimadas são motivos de preocupação para as autoridades, pois com elas diversos transtornos são ocasionados. Por isso, o Corpo de Bombeiros, juntamente com outros órgãos, já estão se preparando para combater o problema. Nós estamos com previsão para iniciarmos a operação de queimadas no dia 2 de julho de 2018, né? Sendo que os preparativos já estão sendo feitos desde maio, com reuniões junto ao Poder Público, né? Defesa Civil Municipal, SEMA, Corpo de Bombeiros, para planejar a operação de 2018. Em 2017, o Corpo de Bombeiros atendeu 194 ocorrências de focos de incêndio aqui na cidade. De acordo com o sargento Elton Pimentel, a previsão é de que este ano o número de focos de incêndio tenha um aumento de 10%. Aqui em Parauapebas, mal começou o verão e já é possível encontrar em diferentes pontos da cidade focos de incêndio, que além de trazer problemas ao meio ambiente, afetam a nossa saúde. Por isso, é importante a conscientização da população. Então, esse ano houve um início precoce das queimadas, normalmente os focos maiores acontecem a partir do mês de julho, né? Esse ano começou mais cedo, final de maio já tinha focos de queimadas e pelos estudos do INPE, né? Nós estamos já com mais de 150 focos na região em menos de 30 dias, quer dizer, a expectativa para esse ano é que seja um ano de muitas queimadas na região. Para que o combate seja mais efetivo no município, uma capacitação será realizada junto às equipes que estarão combatendo as queimadas no período da operação, que irá do dia 12 de julho a 31 de outubro. Então, para que o efeito seja contrário do ano passado, em relação às queimadas, nós estamos programando desde maio, junto à Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros, uma preparação de objetivo maior, né? Em relação a treinamentos. Então, dia 18, 19 e 20 desse mês, será feita uma capacitação para a equipe que vai combater as queimadas no município. Além da conscientização, o Corpo de Bombeiros também conta com a ajuda da população com denúncias, para que as queimadas sejam combatidas com mais agilidade. A população é a nossa maior aliada, né? Então, a população tem que denunciar, tem que fazer a coibição desses focos, tem que diminuir esses focos. Se tem algum terreno baldio que esteja com muito mato, que solicite ao proprietário que faça o roço desse local, solicite à prefeitura que faça o roço desse local, porque a prefeitura tem uma equipe especializada que faz esse trabalho. Quer dizer, se eu estiver fazendo o roço corretamente, não vai ter queimadas no município. As denúncias podem ser feitas através dos números do Corpo de Bombeiros, que são 3356-4010 ou pelo 193, ou entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 3356-2597-992-0874-18 ou pelo 199. Preocupação já aqui em Parauapebas. É só chegar o verão, parece que já está marcado no calendário esse ato de irresponsabilidade. É verdade. O verão mal chegou, na verdade, já começam aí esses atos que acontecem em Parauapebas de forma tradicional. Infelizmente, é um cenário muito negativo que a gente mostra todos os anos. E aí a gente vê o Corpo de Bombeiros, outros órgãos trabalhando, já começando a atuar para combater esse tipo de situação, esse tipo de ato que é crime. Então você pode estar ajudando os órgãos também, denunciando, né? O problema é que afeta a nossa saúde, como foi colocado na reportagem, e também o meio ambiente. Mas mesmo assim, parece que o povo não tem consciência. A gente vai pedir aqui, mais uma vez, encarecidamente, a você de casa, que pratique esse tipo de ação, por gentileza, pense na sua saúde, na saúde da sua família, na saúde de todos, principalmente. É verdade. Por favor, não faça esse tipo de situação. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Hoje é sexta-feira, né, Kelvis? Sorteio da Farmabem, vai de compra de 100 reais. Pois é, e quem traz para a gente as informações sobre o sortudo ou a sortuda da semana é a nossa repórter, Pamela Volosco. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Kelvis e Daiane. Boa tarde a você que está ligadinho no Barra Pesada. Hoje é sexta-feira, dia de ganhar presente. E aí a gente está aqui na Farmabem para sortear mais um cliente, né? As Jéssicas estão aqui com a gente. Jéssica, hoje mais um sorteio. Isso mesmo. Boa tarde a todos, né? Hoje estamos na nossa loja do Novoridade. Vamos conhecer mais um ganhador, né, desse vale-presente de 100 reais. Você que ainda não está participando, não perca tempo. Qualquer valor que você comprar, você já ganha o cupom, preeixe e deposita na urna. Muito fácil, né, Jéssica? Muito fácil. Não tem desculpa. Além da Farmabem ter os melhores preços da cidade, nós temos a nossa entrega grátis e também o nosso cartão Farmabem. Se você ainda não tem o seu, venha na nossa loja fazer o cartão, aproveitar os descontos, o prazo e, além disso, também você pode acumular pontos e trocar por brindes. Olha só, só a Farmabem que dá isso para o cliente, né? Isso mesmo, é só a Farmabem. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. E o vencedor ou vencedora é? Alberto Felipe Lira. É o final do telefone em 4953. É lá do bairro Rio Verde. E agora, como é que o Alberto faz? A gente vai entrar em contato e ele vai estar pegando o seu prêmio na loja mais próxima dele. Tá certo, vai passar o final de semana com um prêmio, hein? Isso mesmo. Tá certo, então a Farmabem está esperando. Você aí de casa, corre para cá, adquira o seu produto com os melhores preços e maior facilidade na compra. É com vocês aí. Certo, muito obrigada, Pamela Volosky. Mais uma sexta-feira, mais um sorteio Farmabem. Se você que já é cliente das drogarias Farmabem, não ganhou ainda, não se preocupe, porque toda sexta-feira tem sorteio para você. Quem sabe você possa ser o próximo ganhador, vale presente. E muitos outros benefícios que só a Farmabem oferece para você. A gente segue o Barra Pesada e agora você vai ver que o motorista atropelou um cavalo em uma das principais avenidas aqui da cidade. O acidente aconteceu bem próximo da Câmara Municipal e deixou as pessoas que estavam ali perto assustadas. O animal ficou bastante machucado. Um acidente de trânsito inusitado ocorreu em Parauapebas. Um motorista que passava na Avenida F acabou trombando com um cavalo, que estava no local. Ainda não se sabe as circunstâncias de como aconteceu o acidente, mas o veículo ficou bastante danificado. Após o acidente, um motorista se evadiu do local, deixando o carro destruído na via. O cavalo saiu da pista e ficou parado no meio do mato. Nas imagens, é possível ver a gravidade do ferimento no animal, que não recebeu socorro de nenhum órgão até o fechamento desta matéria. Este senhor, que passava pelo local, ficou extremamente comovido com a situação em que ficou o animal ferido. É lamentável, né, cara? Eu fiquei com dó desse cavalo, felizmente, né, cara? Agora ninguém sabe o que ocorreu nesse momento, né? Que eu passei, eu vi nesse estado aí, aí eu fiquei com dó, eu fiquei... Inclusive, a menina aqui, eu fui me perguntar, achando que ele tinha sido outra coisa, mas não. Foi um acidente, né? E o cara do carro não está, né? E o cavalo está bastante machucado, né? Ele está, já, acho que por causa do sol, né? Está ficando fraco. E a gente pudesse ajudar também, né? A gente não pode, a gente não sabe nem as pessoas veterinárias que possam dar um apoio, Para tirar o bichinho daqui, né? Botar ele num local mais seguro, né, cara? Infelizmente, né, cara? Não deu fatalidade, mas ele está sofrendo muito, né? Em Paraupebas, não é difícil perceber a presença de animais que trafegam livremente pelas vias da cidade. Alguns são abandonados pelos próprios donos, ficando à mercê de situações desagradáveis, como ele ocorreu na manhã desta quinta-feira, numa via de grande movimentação na cidade. Quanto ao animal, segundo informações, ele continua próximo ao local onde aconteceu o acidente, bastante machucado, com fome e sede. Bom, e diante de mais essa situação que acontece, a gente até deixa mais uma vez reforçar a questão da necessidade de um centro de zoonose aqui em Paraupebas. A gente acredita que já tem projetos, agora o que a gente quer ver mesmo e espera que aconteça é quando já estiver em funcionamento, né? Pois é, é uma tristeza de ver uma cena como essa, um animal indefeso, sendo aí, sofrendo um acidente desse, mas principalmente o que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, desses animais também, que acabam morrendo, mas causando outros acidentes, inclusive com vítimas fantásticas, já mostramos aqui na programação. Então, serve para a gente redobrar os cuidados, principalmente durante a noite, que esses animais ficam transitando aí na Faruque, para quem vai mudar palmares, nas BR também, nas PAs, vamos redobrar os cuidados, principalmente. É verdade, você que é proprietário desses animais, Vistori, tome cuidado, saiba direitinho como está, até porque você precisa tomar esse cuidado também, além dos motoristas, como o Kev já falou. É isso. A gente segue o Barra Pesada, agora chegou o momento de falar sobre as promoções que você vai encontrar na Alpes. São seis pisos, um prédio incrível, lindo, para você fazer as suas compras com muito conforto e com preço baixo. Você já conhece a Alpes? Ainda não? São seis pisos com uma variedade muito ampla de produtos. Vem comigo que eu vou te apresentar. Aqui no térreo você vai encontrar utensílios para o lar, liquidificadores, batedeira e uma linha completa de móveis e eletrodomésticos. No primeiro andar você encontra moda masculina, feminina, adulto e infantil. Aqui no segundo andar você encontra sapatos masculinos e femininos e toda a linha de artigos esportivos. Terceiro piso, aqui você encontra toda a linha para recém-nascidos. Quarto piso, aqui você encontra cama, casal, solteiro e toda a linha de banho. Alpes, a melhor marca, pelo menor preço. Então faça uma visita na Alpes e aproveite as ofertas para você. Todos os setores têm descontos especiais, confecção e calçados até 20%. Então não perca tempo, vá lá, faça uma visita e comprove o que nós estamos anunciando sobre os preços baixos e as facilidades na forma de pagamento que você vai encontrar aqui na Alpes. A gente segue o Barra Pesada, agora meio-dia e dois minutos, tem informação para você, atenção, é um comunicado do DMTT, porque em virtude da realização das festividades juninas, o Departamento de Trânsito e Transporte de Parauapebas comunica aí sobre a intedição das ruas, a fim de evitar transtornos à população. Então fique atento, já fique sabendo quais as ruas serão interditadas. Hoje, dia 15, sexta-feira, a rua Olga Prestes, no Bairro da Paz, a rua Marabá e a rua Sol Poente, das 14h à meia-noite, para a comemoração junina da Universidade Norte do Paraná, o Nopar. Amanhã, sábado, dia 16, na Rua D, no cruzamento da Rua 6, no bairro Cidade Nova, das 14h à meia-noite, para o festejo junino da UAB, subseção Parauapebas. Vamos seguir o nosso Barra Pesada, estamos agora de meio-dia, 13 minutos, com um recado para você da Volte a Sorrir, Clínica Dentária. Acompanhe. Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir, você encontra os melhores profissionais em tratamentos odontológicos com orçamento que cabe no seu bolso. Tratamentos de canal, limpeza, restauração, clareamento, prótese fixas e móveis, dentaduras, implantes, aparelhos, extração, michectomia e aplicação de Botox. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Rua Sol Poente, número 52, esquina com Rua do Comércio, bairro Rio Verde. WhatsApp 981440062. Todo mundo trata aqui. Com certeza, todo mundo trata aqui, cabe no seu orçamento. Leve toda a família, porque saúde começa pela boca. São vários atendimentos que você vai fazer serviços na Clínica Dentária Volte a Sorrir. Nome de confiança em Parauapebas. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo daqui a pouco de volta com mais informações aqui no seu Barra Pesado. Agora meio-dia e 17 minutos. Já estamos de volta com o seu Barra Pesada nesta sexta-feira. Final de semana chegou. Já em clima de Copa do Mundo aí. Os jogos acontecendo, né? Pois é, começou ontem. Goleada da Rússia. E a gente vai na expectativa. Tem jogos mais à tarde. Já teve jogo de manhã. Agora meio-dia está jogando também duas equipes. E domingo. Domingo tem Brasil. Já ocupou sua família no Brasil. Ah, com certeza. Já estou na expectativa. Às 14 horas estarei ligadinho. E daqui a pouco o jogo aberto vai repercutir os jogos da Copa do Mundo. Giovani Curado tem uma seleção escalada, inclusive. Quero agradecer o convite aí do Fabinho Helva. A gente vai estar na segunda-feira comentando, falando aí da estreia do Brasil. Espero que tenha sorte. É isso aí. Vamos falar de coisa boa. Estou recebendo o pastor Bruno da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor, fiquei sabendo que a igreja ficou lotada ontem na reunião da família. O chamamento foi bom. Conte para a gente como foi lá os bastidores. Boa tarde aos apresentadores mais lindos e simpáticos da televisão brasileira. E a todos que estão em casa acompanhando. Bom, é com bastante alegria que eu vim falar. A todas as pessoas que esteve conosco ontem. Inclusive, coloca aí a produção, por favor, há uns 10 segundos das imagens. Isso foi ontem. Então transforma o marido, o filho. Tira das drogas, meu pai. Tira esse filho do inferno, das más companhias. Visita agora a casa, o larga... Bom, isso aconteceu ontem, às 3 horas da tarde. O horário não é um horário muito favorável, uma vez que todos trabalham, muitos trabalham. Mas várias famílias se reuniram ali, que é, às vezes, quinta-feira que vem, na próxima. Eu queria que você se programasse. Você, principalmente, que era da época da irmã Maria José, do bispo Luciano. Pessoas que, de repente, se afastaram até do ministério. Quinta-feira, eu quero que você e a sua família, ou talvez você, trazendo algo que represente a sua família. Eu quero colocar um ponto final nesse mal que tem agido na sua casa, quinta-feira, 3 horas da tarde. Na rua F, 448, bem ao lado do Moralto Peças, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Vai ser muito bacana. Obrigado, pastor Bruno. Boa sorte. Quinta-feira, então, fica o convite para todo mundo, mais uma vez, participar e ir lá receber essa abenço. Daiane. Obrigada. E a gente segue o Barra Pesada. E agora nós vamos mostrar o caso de uma família que morava no residencial Alto Bonito e precisaram sair do local por causa da construção. Segundo a família, eles foram informados que teriam prioridade para receber os apartamentos. Mas, segundo eles, ainda já se passaram seis anos e até agora nada. Há seis anos atrás, Adriana dos Santos morava em um barraco, onde hoje existem os prédios do Alto Bonito. O marido dela, Renato, conta que a mulher, na época, aceitou deixar o local com a promessa de que assim que os prédios fossem construídos, seria contemplada com um dos apartamentos. No entanto, a família continua esperando. E eles tiraram ela de lá, aí a gente estava correndo atrás todo dia desse problema, vieram visitar ela, aí como ela não estava, a mulher pediu para a gente se justificar, a gente foi, se justificou, ela disse que estava tudo ok. Aí a gente vai atrás, manda a gente para um lugar, manda a gente para outro. Aí o problema é esse, que eles apropriaram lá e não queriam. Fizeram o sorteio e na lista o nome dela não saiu. De acordo com o Renato, a família já procurou a Secretaria de Habitação inúmeras vezes, mas até agora não obteve uma resposta positiva. E a gente vai lá na Secretaria de Habitação, procura para eles, e eles dizem que foi aprovado pela Caixa, mas ninguém se sensibiliza assim de resolver o meu problema, de dizer, não, eu vou te ajudar, eu vou resolver. Fala, não, a gente vai tentar fazer. Mas como é que eles vão tentar? Se ela morava lá, ela morava lá, e eles dizem que prioridade é para quem morava lá, e aí, se é prioridade para quem morava lá, então eles têm que dar o apartamento para ela, eles têm que ver. Se foi aprovado pela Caixa, então o erro é deles. Onde é que eles enfiaram o nome dela? Onde é que está? Com um marido desempregado e três filhos pequenos, Adriana conta que precisou se mudar para a casa da mãe, pois não tem condições de arcar com o aluguel. É, está difícil, né, porque meus filhos estão leitos, sem mingau, e meu esposo está sem trabalhar, só fazendo bicho. Já tem mais de uma semana que ele trabalha, só nós correndo atrás disso, correndo, correndo. Aí estamos passando por dificuldade. A geladeira está parada, porque não tem nem como ligar, né, já tem a da mãe, aí tem as corredeis, aí tem as minhas, estão tudo jogadas. Uma num lugar, outra na casa da bisavó dele, tudo jogadas minhas coisas. Aí está muito difícil. Agora, a família quer respostas e pede que o problema seja resolvido. Quero uma solução, eu quero alguém que me ajude a resolver o meu problema. Eu quero que eles me ajudem, eu quero que eles resolvam o meu problema, porque ficar dizendo que vai tentar encaixar, não, porque se ela é prioridade para ela que morava lá, então eu tenho que resolver o meu problema, eu tenho que chegar lá e resolver. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação informa que a usuária Adriana dos Santos Costa está com o nome no cadastro habitacional do município, mas ainda não foi direcionada a um projeto habitacional de interesse social. A SEAB ressalta ainda que, em caso de dúvida, qualquer usuário deve procurar o centro comunitário, localizado no residencial Alto Bonito, onde equipes da Secretaria estão disponíveis diariamente para atender o público. Pois é, que, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, a Pâmela Velós, que é a nossa repórter, já citou a nota emitida pela Prefeitura, que inclusive está aqui nas minhas mãos. Pois é, lembrando também que a outra parte do residencial Alto Bonito ainda vai ser entregue, foi entregue só apenas a primeira fase. Vamos ficar de olho nesse caso, obrigado então à família que procurou a gente pela confiança e também a resposta do Poder Público Municipal. É isso aí, muito obrigada. A gente segue o Barra Pesada e agora o recadinho para você da Mega Calçados. Já tem promoção nova para você, a Mega Calçados, sempre surpreendendo. São os lançamentos, são calçados, confecções, acessórios para você ir lá na Mega Calçados e aproveitar. Veja. Não precisa mais esperar para comprar aquela marca de sapatos dos seus sonhos. São muitas as opções que você vai encontrar na Mega Calçados. E o que é bom é que lá você vai encontrar preço baixo de verdade, vai fazer economia você e toda a sua família. Reforçando o endereço lá na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Estamos agora de meio-dia, 24 minutos. Homem foi morto durante uma intervenção policial. Isso aconteceu ontem, você confere agora a reportagem completa. O fato ocorreu ontem pela manhã, por volta das 11 horas e 30 minutos, no bairro Nova Vitória, periferia de Parauapebas. Landson Lisboa de Oliveira, de 30 anos, morreu em intervenção policial. De acordo com a PM, a polícia recebeu informações que o jovem estaria armado para matar uma pessoa naquele bairro. O informante passou para a guarnição da PM a localização dos suspeitos. Em seguida, os policiais se deslocaram até lá. A equipe da PM avistou os suspeitos transitando na rodovia Faruque Salmen. Ao perceber que um deles estava armado, os policiais seguiram os mesmos. Neste momento, os homens passaram a atirar em direção aos PMs, que precisaram agir rapidamente, atingindo um deles. Landson estava na companhia de um comparsa que conseguiu fugir. Segundo informações da polícia, o homem que fugiu foi quem fez os disparos contra os policiais. Ainda de acordo com a polícia, Landson era foragido do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, de Marabá. Ele ainda foi removido ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. É, afinal de contas, a gente sabe que a polícia é preparada para atuar nessas situações aí, viu? Agora, a suspeita é que realmente a pessoa que acabou morrendo durante a intervenção policial estaria envolvida em casos de violência, em assaltos aqui no município. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E a gente segue agora o recado para você da ótica Gold Vision. Está aí com a sua armação já velhinha, quer trocar os seus óculos? O lugar certo é aqui. Veja porque agora não vem no recado. Os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar. Ótica Gold Vision. Encontra aqui os mais lindos óculos solares, armações, lentes de contato, estética e graduada. Lindos relógios e lindas bolsas. Na Gold Vision, tem as grifes Aibam, Mormai, Emporio, Armani, Diesel, Lacoste, Vitor Hugo, Ana Hickman e muitas outras. Ótica Gold Vision. Recriando a visão perfeita. Na Rua do Comércio, bairro Rio Verde, em Parauapebas. Telefone 3356-1480 e 981747304. Ótica Gold Vision. Ótica Gold Vision. Recriando sempre a visão perfeita. E olha, tem mais. Se você chegar lá e disser que viu o recadinho especial aqui no seu Barra Pesada, ainda vai ganhar mais descontos. Então não perca tempo. Lá você vai encontrar as melhores marcas com os menores preços. Quem vem ali pela Avenida Liberdade, entrou na Rua do Comércio e já vai encontrar a Ótica Gold Vision e a gente sempre recomenda pra você. Agora eu vou chamar o Kelvin Ranieri que recebe convidado especial para falar sobre um assunto importante. Kelvin, é com você. Pois é, Daniel. Assunto de saúde. Estou recebendo aqui o senhor Walter Jorge. Ele é presidente do Conselho Federal de Farmácia. Para convidar você de casa para um evento que já começou aqui em Parauapebas. Senhor Walter, obrigado pela presença. É importante falar de saúde. É importante falar desse tema. Cuidado aí com as farmácias comunitárias. Fale pra gente um pouco desse evento, da importância dele que é para a nossa cidade e para a nossa região. Olha, é um evento de grande importância. Nós iniciamos hoje na Faculdade Master de Parauapebas, já um número considerável de farmacêuticos participando desse evento. A finalidade é exatamente essa. Hoje, a sociedade como um todo, ela tem uma grande dificuldade de ter acesso aos sistemas de saúde. Não só em Parauapebas, naturalmente, em todo o país. Uma grande dificuldade. E nós estamos trazendo esse modelo formatado, que trata do cuidado farmacêutico na farmácia comunitária. A gente entende que a farmácia comunitária pode exatamente funcionar, trabalhar com uma extensão do sistema único de saúde. A própria lei no país vigente desde 2014, ela deixa bem claro que as farmácias hoje no país têm que ser vistas como um estabelecimento de saúde. Um estabelecimento que desenvolva ações voltadas à atenção farmacêutica e à atenção à saúde. Ou seja, um posto de saúde avançado nas farmácias comunitárias. Então, nós estamos trazendo esse curso, um curso de capacitação, que tem oito módulos. Começou hoje, vai até dezembro. Justamente para capacitar, preparar os farmacêuticos em serviço. Para que ele possa, com muita propriedade, desenvolver essa atenção voltada à saúde da população. São todos os problemas, todos os sinais e sintomas, os problemas, os transtornos menores de saúde que a população tem. É para isso que nós trouxemos esse curso. E estamos esperando ainda mais colegas participando desse evento. Quer dizer, se eu perguntar, quem quiser, de repente, participar desse evento, como é que faz, dá tempo ainda? Sim, dá tempo. As inscrições podem ser feitas, inclusive, no local do evento, na FAMAP. Ainda dá tempo, ainda temos vaga para fazer isso. Estamos esperando que todos compareçam, realmente. É muito importante, eu diria, para todos os ouvintes do programa, e principalmente para todos os colegas farmacêuticos, que trata-se de um programa, de um curso de capacitação de primeiro mundo. Até porque conhecimento sempre é bom, né, Walter? A gente está agregando valor, ainda mais quando se trabalha com vidas, com saúde, né? Verdade. Nós estamos exatamente buscando essa alternativa. E quero deixar bem claro que isso é uma situação, um curso que já vem sendo desenvolvido, nas principais regiões do país, sul e sudeste já foram contemplados com isso. É tanto para os farmacêuticos que trabalham nas farmácias comunitárias, como também para os farmacêuticos que estão trabalhando no sistema único de saúde, nas unidades básicas de saúde do município de Paraupebas e de Canaã. Tá certo. Obrigado, Walter, pela sua presença. Parabéns aí, a sua presença em si aqui na nossa cidade, na nossa região importante. E aí fica o convite, Dani, para quem quiser participar, ainda dá tempo, até porque nós estamos falando, volto a dizer, de saúde, de cuidado com a saúde, e uma maneira de você ficar buscando uma capacitação muito maior e muito melhor. Obrigado, Walter, pela presença. Obrigado, obrigado. Daiane. Ah, com certeza, uma excelente oportunidade que chega aí em Paraupebas para aperfeiçoar o trabalho, o atendimento, a experiência desses profissionais que aqui em Paraupebas, diga-se de passagem, tem muitos, viu? Bom, agora um recado para você que quer trocar o seu aparelho celular. Atenção, a gente sempre fala que a Ponto nos Celulares é a sua primeira opção. Veja só. Já pensou em ganhar uma moto zero quilômetro, uma TV de LED, notebook, smartphone e mais de 10 mil reais em prêmios? Pois você não vai acreditar, a Ponto 1 fez isso por você. Basta você comprar na Ponto 1 e você receberá o seu cupom para participar do nosso show de prêmios. Sorteio dia 13 de outubro. Confira nossas ofertas. Moto C 16 GB flash frontal, tela super grande, somente R$ 449,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com 4 GB, só R$ 249,90. E ainda celular dois chips tira foto MP3, apenas R$ 99,90. E mais uma caixinha de som com Bluetooth grátis. E contamos com a melhor assistência técnica da cidade, com peças originais. Além disso, na troca de qualquer peça na nossa assistência, você concorre a um celular em todos os jogos da seleção na Copa do Mundo. Ponto 1 Celulares com o Brasil na Copa. Brasil. É por essas e outras razões que a Ponto 1 Celulares é a sua primeira opção. Lá na Rua do Comércio, três lojas. É uma pertinho da outra para melhor atender você. Agora, meio-dia e 32 minutos, o Barra Pesada volta já já com outras notícias. Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada, agradecendo sempre a sua companhia. É isso, obrigado pelo seu carinho. Vamos falar de promoções do Atacadão Macri. Meu amigo Roninho já está por aqui. Afinal, são 10 anos de sucesso do Atacadão Macri. Rony, boa tarde. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de economia no Atacadão Macri. É um dia de você comprar barato. Está rolando as ofertas malucas que só o Atacadão Macri tem para você, certinho? Hoje, no Atacadão Macri, você compra com muita economia a água sanitária. Que boa! O litro por apenas R$ 1,65. Absolvente íntimos em gel por apenas R$ 2,28. Absolvente íntimos em gel com armas. Você vai encontrar também hoje o Guaraná Antártica 2 litros por apenas R$ 4,79. Economiza comprando o leite de coco Cocão, que barato, 200 ml, por apenas R$ 1,29. Você encontra também no Atacadão Macri outras ofertas na sessão de frios, descartáveis, cereais, hortifruti, bebidas, laticínio, mecearia. Frios descartáveis com preços lá embaixo, bem baixinho, viu? Sexta-feira, dia de economizar no Atacadão Macri. Amanhã, sábado, também tem as ofertas malucas e o sábado verde. O sábado verde foi feito para você economizar muito frutas, verduras e legumes. Tudo para deixar o seu dia mais saudável. No Atacadão Macri, economia garantida. É por isso que o meu grande amigo John John vai soltar para você o VT agora das ofertas do Sábado Verde. Mas lembre-se, é só amanhã, sábado, essas ofertas. John John, sapeca na tela aí, garoto. Todo sábado é mais barato no Hortifruti do Macri. As milhões de frutas, legumes e verduras você só encontra aqui. Confira só as ofertas. Pimentão verde, 1,99 o quilo. Cebola graúda, 3,69 o quilo. Cenoura nacional, 1,99 o quilo. Empolho verde, só 2,89 o quilo. E vem aí, dia 30 de junho e 1º de julho. O aniversário do Atacadão Macri. 10 anos, crescendo com você. É isso, 10 anos de sucesso. Todo mundo convidado para a festa do Atacadão Macri. Daiane. Agora você vai ver que a APAMA, a ONG que cuida dos animais, participou de um evento para arrecadar recursos e continuar ajudando os bichinhos abandonados e vítimas de maus tratos. Vamos acompanhar. Com o objetivo de arrecadar fundos para continuar ajudando os animais abandonados e vítimas de maus tratos, a APAMA, durante um evento de uma escola aqui do município, montou uma barraca de comidas típicas e entrou no clima das festas juninas. Como todo estábio, nós não temos uma renda fixa, nós não temos um valor para a gente estar trabalhando. Então, assim, isso é mais uma oportunidade que a gente tem para poder arrecadar fundos, para tentar sanar algumas dívidas e ajudar os animais que estão sob a nossa responsabilidade. Dione é voluntária da ONG há dois anos e arregaçou as mangas em prol dos animais. É, sempre a gente está disposto aí, nessa luta aí, aí quando temos oportunidade de arrecadar o dinheiro para poder ajudar os animais, aí a gente está aí, todo mundo arregaça as mangas, todo mundo, de uma forma ou de outra, todo mundo acaba ajudando. Considerada a segunda maior festa popular do país, perdendo espaço apenas para o carnaval, o São João encanta a todos com seus arraiais contendo as famosas quadrilhas e, é claro, as deliciosas comidas. Luan foi uma das pessoas que compareceram à festa e fez questão de ajudar os animais comprando na barraquinha da ONG. Desse modo, eles vão arrecadando e a gente vai conseguindo ajudar os animais, né, desse jeito. A gente também, público que compra da APAMA, consegue ajudar os animais indiretamente. Essas meninas, elas têm uma força grande, porque elas vão atrás, recolhem os animais, não têm abrigo, não têm o centro de zoonoses que eles sempre pedem. Atualmente, a ONG cuida de aproximadamente 35 animais e, por enquanto, está impossibilitada de continuar as ações de resgate. Mas, segundo a presidente da APAMA, outras ações vêm sendo realizadas na cidade. Então, como a gente está trabalhando mais a conscientização das pessoas sobre o que é a leishmaniose, a gente deu uma parada nos nossos resgates e está focando a campanha de conscientização da leishmaniose. Mandar um abraço especial para todos os voluntários da APAMA que fazem essa corrente do bem e vêm ajudando realmente os bichinhos aqui no nosso município. E você, que é morador de Parauapebas, pode ajudar também. Como a gente vê, Kelvis, várias ações são realizadas pela própria APAMA para arrecadar recursos e, assim, ficar, continuar, deixar firme de pé lá a instituição, porque não é fácil, né? É uma corrente do bem que você pode e deve ajudar. Para falar agora de uma promoção especial, hiper saudão, da ABV Financeira, são várias empresas participantes aqui de Parauapebas e você não pode perder. Olha só, Augusto Veículos, Espaço Veículos, Titã Veículos, Tom Multimarcas, Trevão Veículos, Grinde Multimarcas e Isaías Veículos de Canaã estão participando. E você, com certeza, já pode procurar uma dessas empresas. Começou dia 14 ontem e vai até dia 30 agora de junho para você comprar o seu carro zero quilômetro, com taxas por 0,89% ao mês e a primeira parcela para 45 dias. É uma grande oportunidade para você comprar o seu carro zero quilômetro, tá certo? Vamos seguir o nosso barra pesada. Estamos agora de meio-dia, 41 minutos, com reportagem, um pedido de ajuda. Desempregado com uma família para sustentar um pai preocupado com tudo isso. Veio até a nossa redação para pedir a sua ajuda. Confira. Cláudio Santos, de 19 anos, desde muito cedo, precisou trabalhar para ajudar a família. Acostumado com a vida no campo, o rapaz sempre trabalhou em fazendas como vaqueiro. Porém, recentemente ficou desempregado e sem conseguir manter a esposa grávida e seus dois filhos pequenos, vem passando por dificuldades. É uma dificuldade bem difícil, porque sem local para morar, sem serviço, trabalhando, sem ninguém pagando. E aí passando por dificuldade financeira. Já meu terceiro filho não tem nada dentro de casa, não tem um rancho, não tem roupa suficiente para meus filhos. Vai ter um agora, não tem fralda, não tem pano, não tem nada para ele vestir. E aí eu queria pedir uma ajuda para quem puder me ajudar, em rancho, em alguns móveis que a gente tiver, quem quiser ajudar. Quem quiser arrumar um lugar para mim morar com a minha família, arrumar serviço para mim. Eu fico muito grato para uma pessoa que quiser isso para mim. Sem ter onde morar, a família foi acolhida pela irmã de Cláudio. No entanto, muito humilde, ela também não tem condições de manter a família do irmão. Porque se não fosse ela, eu tinha ficado no meio da rua. Porque meus parentes, tem uns que podem ajudar, mas não querem. E alguns não podem, que nem minha mãe não podem me ajudar, porque para ela está mais difícil do que para minha irmã. Aí foi a única que me acolheu aqui na casa dela, já está ruim para ela. Além dos problemas financeiros, a família vem enfrentando dificuldades para conseguir tirar seus documentos. Um dos filhos de Cláudio sequer possui certidão de nascimento. Aí eu tirei sua identidade, ela tirou a dela, o CPF, só que o CPF, ela perdeu. Aí eu já tentei correr atrás, já marquei, mas nunca consegui tirar meu documento. E essa é a minha vontade, porque eu não tenho. Aí fica até ruim para arrumar serviço por causa disso. Marina Jaqueline é esposa de Cláudio, Grávida de seis meses, do terceiro filho do casal, a dona de casa se diz desesperada. Pois até agora, não conseguiu montar o enxoval do bebê que está para chegar. Se alguém pudesse me ajudar com alguma coisa para o meu filho, eu agradecia muito. Eu já vou fazer os três, e nenhum deles não tem roupa boa, nenhum de nós. Agora, sem saber a quem recorrer, a família faz um apelo à população de Parauapebas. Ter três filhos, não poder dar um pão para merendar de manhã, dar uma roupa boa, um calçado bom, é bem difícil ver uma situação dessa. Quem puder ajudar Cláudio e sua família, pode entrar em contato pelos telefones 992-9201-60, 993-0569-30, ou ir até a residência onde a família está, localizada na rua A17, quadra 14, lote 34, bairro Tropical 1. Olha, eu costumo falar aqui que quando um pai de família, alguém que procura um veículo de comunicação, seja TV, rádio, para pedir ajuda da forma como esse pai de família fez, é porque a situação realmente está difícil. Uma pessoa não vai querer muitas vezes se expor dessa forma, então acredito que está em forma de desespero mesmo. Se você que acabou de acompanhar essa reportagem, sentiu no seu coração o desejo de ajudar, por favor, ajude. Não importa como, a quantia, só não deixe de ajudar, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença incrível e na sua vida talvez é pouca coisa, mas para eles é importante demais. Então ajude, lembrando que a reportagem será publicada depois na fanpage do Barra Pesada para você compartilhar. A gente segue o Barra Pesada e agora, para você que está aí precisando fazer qualquer que seja o tratamento odontológico, procure as clínicas Sorriso Ideal, a melhor para você, veja porquê. Se está em um lugar que lhe proporciona conforto, um bom atendimento com profissionais experientes, tranquilidade e ainda ter a segurança de que mudará a sua vida, ou melhor, o seu sorriso. Isso é uma realidade, é o futuro, começando agora. A técnica de implante sem corte de bisturi tem uma recuperação rápida e a estética facial faz do seu sorriso o melhor cartão de visitas. Agende já a sua consulta, curta e compartilhe. Eu tenho o Sorriso Ideal, e você? Então não perca tempo, agende já a sua consulta, comece a fazer o seu tratamento odontológico, fique em dias com a sua saúde bucal e com aquele sorrisão lindo de artista de TV. Tudo isso e muito mais você vai conquistar aqui nas clínicas Sorriso Ideal. A gente sempre recomenda para você. Agora meio-dia e 46 minutos, o Barra Pesada volta já já com outras notícias. Vamos sair daí. Muito bem, de volta com o nosso Barra Pesada. Obrigado pelo seu carinho. Abraçando o nosso amigo Jorge Santos e Pete na TV. Estão aqui acompanhando o nosso Barra Pesada nos estúdios. Falar aqui do supermercado Bom Preço. A pessoa não é de casa, vai às compras, passa no Bom Preço que tem um recado para você. Foi pensando na comunidade dos nossos clientes que o supermercado Bom Preço inaugurou um novo supermercado. Desta vez, o premiado foi o bairro Cidade Jardim, na Avenida dos Ipeis. Quem economiza, realiza. Bom preço, preço baixo todo dia. Bom preço, quem economiza... Preços baixos, qualidade no produto e agilidade na entrega. Compras em dois endereços, na Rua Marabá, 78, Bairro da Paz, Avenida dos Ipeis, Cidade Jardim. Supermercado Bom Preço, onde tudo é barato. É isso, não perca tempo. Ótimas ofertas para você, no Bom Preço, para você fazer suas compras em dois endereços, aqui em Paraguapelas. Daiane. Bom, estamos em mais uma Copa do Mundo e com isso, é claro, já estamos no clima do Mundial. E quem vem se divertindo, estão usando os álbuns de figurinha Nova Febre, que está reunindo dezenas de pessoas de diferentes idades. Veja só. Colecionar figurinhas e completar álbuns é um hábito que Denilson tem desde sua infância. Para ele, que hoje em dia se reúne com dezenas de pessoas que compartilham do mesmo hobby, é uma forma de conquistar novas amizades e estreitar ainda mais seu relacionamento com a filha de 15 anos, que o acompanha nestes momentos de lazer. A gente não deve deixar a oportunidade de voltar a ser criança, de ser um hábito de criança. E que às vezes por algum motivo financeiro, ou até por falta de tempo mesmo, a gente não teve essa oportunidade. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar junto com a minha filha, que me proporciona esse prazer. Assim como o pai, Malu diz que essa brincadeira tem trazido, além de diversão, uma oportunidade de interagir com pessoas diferentes. É muito importante a gente estar sempre renovando o meio social que a gente se encontra. É muito... eu e meu pai, a gente se aproximou bastante com essa troca, porque todo sábado a gente desce e a gente mora lá em cima. Então é meio complicado essa troca, a gente desce todo sábado. Se tornou meio que um hábito, uma rotina. A nova febre já conquistou dezenas de pessoas de diferentes idades, que se reúnem em vários locais aqui em Paraopebas, para trocar figurinhas. A vontade de completar o álbum é tanta, que até um grupo no WhatsApp já foi formado. A gente consegue ter uma outra coisa para fazer na cidade, um outro divertimento aos sábados. Às vezes é só a gente que é casado vai na feira, vai ajeitar o carro, vai não sei o que. Aí como o colega disse de volta a ser criança, está todo mundo aqui brincando, troca figurinha. Um dos pontos escolhidos para as reuniões do grupo tem sido esta banca de revistas. A proprietária do estabelecimento relata que a procura pelo álbum e pelas figurinhas tem sido grande por aqui. Está sendo bastante bem procurado. O pessoal vem constantemente, tanto o álbum que às vezes eu penso que não estão querendo mais, que após eles continuam procurando e as figurinhas cada vez aumentando mais. Eu pensei que fosse se aproximar, ia diminuir, mas não, continua sendo bem procurado. Pradição, né? Aí é muito bom, né? As pessoas brincam, se divertem e aproveitam ali para se confraternizar nas trocas das figurinhas. Tem gente que compra caro, inclusive. Um recado para você agora da Amamotos. Atenção, vai fazer a revisão da sua motocicleta. Passa aqui na sua Amamotos que tem um recado para você. Amamotos está com promoções em toda loja. Aqui a qualidade faz a diferença. Quem conhece, confia. Óleo a partir de R$ 9,99. Mobil a partir de R$ 14,99. Capacete a partir de R$ 79,99. A partir de R$ 119,99. É meu, a partir de R$ 79,99. Amamotos, sinônimo de qualidade na Rua do Meio e na Rua São Corrente. É isso. Dois interesses para melhor atender você. A sua Amamotos, sexta-feira hoje. Lá é rolar a sua motocicleta para fazer uma revisão completa. Estamos agora de meio-dia, 53 minutos. Olha só, um cantor e compositor aqui de Paravapebas escreveu uma canção em homenagem à seleção brasileira. A música tem o título V, de Vitória. E recebeu apoio de alguns amigos e cantores aqui da cidade também. Confira na reportagem. Está chegando a hora tão esperada pelos brasileiros, a Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia e terá início no dia 14. Em Paravapebas, um torcedor da seleção canarinho também entrou no clima e compôs uma música especial para a Copa. Poeta, escritor, cantor e compositor. Assim podemos descrever Milton, apaixonado pelo meio ambiente e, claro, pelo Brasil. Mostra a tua força, Brasil. Eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, na época, e a gente começou a imaginar uma música para a Copa, né? E aí veio realmente essa V de Vitória, né? E a gente começou a fazer algumas letras e criar algumas melodias. E realmente, quando o Brasil realmente perdeu na Copa passada, aí então a gente também se restringiu um pouco. E aí nós colocamos ela em arquivo, na esperança de que quatro anos passaria e a gente retomaria as nossas composições. Milton está confiante que este ano o Brasil se consagrará ex-campeão. Apesar de muitos estarem com o pé atrás com o time brasileiro, Milton é só otimismo com a seleção do Brasil. O Brasil teve aquela derrota, mas não seja por isso que a gente vai baixar a cabeça. Aquilo não é típico de Brasil. Aquilo é típico de jogo. A música com o título V de Vitória vem conquistando os torcedores de Parauapebas. Faça o V de Vitória Milton compôs a canção e decidiu mostrar para alguns amigos. Um desses amigos gostou tanto da música que decidiu gravar um clipe musical. O cenário escolhido foi esse aqui, próximo ao shopping da cidade. Eu vou conversar com esse amigo que teve essa ideia. O nome dele é Géslice, mais conhecido aqui na cidade como Parente. Parente, fala para a gente um pouco como você teve essa iniciativa, como começou. Você viu a música, gostou e decidiu gravar um clipe musical. Na verdade, primeiro ele tinha mostrado um vídeo, o que ele tinha feito e perguntou se a gente poderia melhorar ou gravar outro. Eu vi a música, achei legal, mas na verdade ele teve toda a ideia. Então a gente juntou o pessoal, chamei um amigo meu também, o Daniel, para fazer a gravação. Mas o figurino, não trouxe toda a ideia dele. A gente apenas ajudou a fazer esse clipe e ficou muito bacana. O resultado do trabalho agradou o criador da obra. Ele conta que o neto, filha e amigos foram as pessoas que participaram do videoclipe. Convidei a minha filha, meu neto, convidei também o meu amigo, parente, né? E aí fizemos todo esse trabalho aí, inclusive o Rayu também, meu colega de trabalho. E aí, deu nisso. Então vamos juntos fazer o V de Vitória. Pois como diz um trecho da canção, queremos mesmo é torcer, vibrar, comemorar. E para saciar essa sede, queremos bola na rede e o Brasil campeão. A nossa mensagem é fé e amor. É o ponto principal para grandes vitórias. É isso, V de Vitória, V de Vida. Parabéns ao compositor aí pela canção e a letra realmente muito linda. E para todo mundo, vamos torcer. O Heldo Miranda disse tudo, o que a gente quer é bola na rede. Acreditar, domingo acreditar no nosso Brasil para fazer uma boa estreia e seguir vitorioso na Copa do Mundo. Um recado para você agora da Moda Mix. Com certeza é o Mix da Moda. Confira. Um recado para você agora. Muitas novidades para você na Moda Mix. Se não, fique de fora então. Vá lá comprar aquela roupa legal na Moda Mix. Daiane. Falar que nós estamos ao vivo através da fanpage do Barra Pesada no Facebook. Estamos mostrando hoje um pouquinho dos nossos bastidores. Para quem está acompanhando a gente ali, muita gente. Não só de Parauapebas, mas também de outros estados aí do mundão a fora. E a gente agradece imensamente o carinho de todo mundo. Afinal de contas, são mais de 130 mil pessoas que seguem a gente na fanpage do Barra Pesada. Obrigada pelo carinho de sempre. E reforçando para você que todas as reportagens exibidas aqui são publicadas aí na fanpage. Você pode estar acompanhando tudinho. A gente segue o Barra Pesada. Agora vamos falar de promoção. Atenção, dona de casa que gosta mesmo de economizar. Tem ofertas especiais para você no Mix Atacarejo. Confira. Aproveite o Boteco Mix Atacarejo. Uma rodada com as melhores ofertas. Confira. Cerveja Skol 269 ml, 1,75. Cerveja Padwise é 269 ml, 1,99. Cerveja Corona 355 ml, 3,99. Cerveja Skol ou Brahma Shoppe 355 ml, 1,99. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, 1,89. Boteco Mix. É nesse dia 16. Você não pode perder. É no Mix Atacarejo. Viva com moderação. É, então amanhã você que viu aí essas ofertas. É claro que foram apenas algumas amostras para você. Tem muitas outras ofertas especiais no Mix Atacarejo. Bom no varejo, melhor ainda no atacado. E aí, Guilherme? É isso. Promoções especiais. Vamos falar da Adonai? É, falar da Adonai e dizer para você, gente, que chegou novidade toda semana. Atenção, toda semana tem novidade lá na Adonai Fashion Moda Evangelica. É uma peça incrivelmente mais linda que a outra. Fica lá na Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia. Você que me acompanha, inclusive, nas redes sociais, no Instagram, Daiane dos Santos, OFC. Eu estou postando todos os dias o look do dia para você dar a sua opinião, tá bom? Então, corre lá para a Adonai e vai encontrar aquele look lindo para você ficar linda. É isso. E assim a gente encerra o nosso Barra Pesada. A edição dessa sexta-feira está chegando o Jogo Aberto para falar dos jogos que tivemos já hoje pela manhã. Está tendo mais um jogo agora que começou meio-dia e à tarde tem um clássico, Espanha e Portugal, meu amigo. Todo mundo, com certeza, vai acompanhar as informações, inclusive, da seleção brasileira no Jogo Aberto, a seleção do Jogo Aberto, para falar da Copa do Mundo 2018. É verdade. Outras notícias, você acompanha no Jornal RBA logo mais à noite, às 10h para as 7h, com o Marcelo Duarte. E segunda-feira, se Deus quiser, a partir do meio-dia, estaremos de volta. Lembrando que amanhã tem RBA Show com Zé do Bode e Jamila Azevedo. Você é o convidado a partir das 10h da manhã. Gente, boa final de semana. Até segunda. Boa sorte, Brasil. Tchau. Tchau.